Olá pessoal tudo bem com vocês e olha a delícia de hoje uma massa super fofinha e fácil de fazer 25 de diâmetro quer ver o passo a passo fique ligadinho que o nosso vídeo já se inicia e vamos iniciar batendo as claras pessoal muito importante a tigela está bem sequinha também tá e aqui vamos com cinco claras e vamos bater até que ela fique bem fofinha vocês podem ver que ela vai aumentar bastante aí o seu volume espero muito que vocês tenham curtido aí a receita estejam curtindo a receita e bora lá colocar as gemas uma a uma e dessa forma a gente vai vendo nossa massa aí ficar fofinha ela vai criar esse volume total aí que vocês vão observando aí ó e bora lá e aqui devagarzinho o açúcar eu pus também e agora aqui a gente começa a iniciar com a farinha de trigo tá de açúcar duas xícaras e farinha de trigo vamos usar duas e meia e vamos usar também 200 ml de leite um leite morninho você pode estar usando na sua receita tá ou em temperatura ambiente fica a critério de vocês e aqui eu vou tornando farinha e e a farinha de trigo tá e deixe por último fermento aqui ó tá pessoal de cima para baixo e a gente vai misturando aqui ó nesse movimento bem suave a gente termina aí a nossa receita e feito isso a minha forma já está apenas com papel manteiga na parte de baixo tá e vamos fazer uma forma de 25 por 7 de diâmetro aqui essa receita vai render aí para 25 30 fatias de bolo depende do jeitinho aí que você fatiar aí o seu bolo tá a gente consegue fazer até render mais forno pré-aquecido a 180 graus em torno de 40 minutinhos e olha o resultado maravilhoso aí da nossa massa assim uma massa super fofinha e versátil porque ela você consegue colocar qualquer tipo de recheio aí nessa massa que não vai interferir a massa que recebe bem a umidade também você pode umedecer com a caldinha de sua preferência espero muito que vocês tenham curtido muito obrigada a todos que chegam ao final que deixa aquele joinha que ajuda muito canal fiquem com Deus e é claro que eu espero que vocês no próximo vídeo